Olá pessoal, tudo bem com vocês? Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar aquele like no vídeo que isso ajuda bastante. E a historinha de hoje é Turma da Mônica Jovem em Caem as Máscaras Devo dizer que sua apresentação foi nada menos que comovente. Ah, obrigada, não foi nada. Era fácil notar sua emoção, fiquei muito impressionado. Para não dizer encantado. Você deveria vencer, sei bem o que digo, sou versado em muitas artes. Principalmente atuação. Ai meu Deus, meu coração bate tão forte, o que é isso que estou sentindo? Deixa de ser tonta Mônica, você gosta do cebola, você não sabe quem está sob essa máscara. Mas, bem que podia ser. Se você teve tanto esforço por alguém especial, espero que ele tenha gostado tanto quanto eu. Mas e se não for? É, mas acho que ele não viu, e por pouco, quase ninguém vê, né? Cortando o climão. De fato, por tudo que ocorreu hoje. Receio que o resultado do concurso será muito suspeito. Você disse que veio aqui para nada sair errado. Mas como podia saber? Quando há um grande prêmio em jogo, minha cara. Algumas pessoas são capazes de tudo para obtê-lo. Então, você acha o mesmo que eu? A Carmen está louca para vencer. Ela poderia muito bem ter. Um conselho milhaide, não acredite em tudo que os olhos veem. Às vezes, é mais inteligente confiar no que os olhos não podem ver. Que lugar é este? Ali é onde os juízes devem estar decidindo as notas. Lógico que a nota está de acordo. A espada dela é enorme. Grande como os dentes, você quer dizer. Já aquela porta ao lado. Controle de luz e som. Entendi. A sabotagem da luz deve ter sido aqui. Mas está trancada. Acha que eu devia. Ah, ai, socorro, crime, caos, desordem, acudam. Mas o que foi isso? Ladões, só podia dar nisso mesmo, reunir pés rapados em uma mansão cheia de relíquias. Corram, precisamos salvar a mobília. Aff, pra que isso? Eu precisava de uma distração, para pegar as chaves. Oh, parece que foi alarme falso. Moleques, sempre com brincadeirinhas sem graça. Pensando bem, até que foi engraçado. Bom, já podemos anunciar o vencedor, não? Por favor, também estou ansioso por certo anúncio. Quando o mordomo deve dizer quem é o herdeiro? Meus, ahn, queridos convidados. Após muito debate, temos o prazer de anunciar o vencedor. O novo grande astro ou estrela na constelação cinematográfica. Aquele que derrotou todos os seus concorrentes. Vai logo, fala aí, não enrola. E essa pessoa é? Você? Não, esse cachorro de novo não. Coelhos, você achou ele? Claro que achei, estavam lá atrás, na sala de som, onde ela escondeu. Depois de usarem suas armadilhas, não é dona? Hum, está falando comigo? Estou sim, aliás, a única pessoa ausente durante as atuações. Quando rolaram os acidentes, e também o problema com a luz. É mesmo, emingarda, onde você estava naquela hora aí? Anésio, fique quieto. Eu devia ter percebido, a Carmen não podia ter aprontado tudo sozinha. Quem? Eu. Achei tudo isso escondido lá. Balde igual ao que quase acertou o cascão, tesoura para cortar a roupa do xaveco. Não adianta esconder, não sei bem porquê, mas você estava atrapalhando o concurso. Que energia, que desempenho fantástico, eu daria um prêmio para esse seu showzinho. Se não fosse tudo tão absurdo. Você vem com essas tralhas, e acusa um juiz de armação? Pode provar que você mesma não aprontou isso tudo? Hã? Eu, não tinha pensado nisso. Pelo visto, você queria tanto vencer, que inventou essa história apenas para descreditar os juízes. Está desesperada, quer jogar a culpa em mim para evitar a derrota. Não, não é isso. Eu tenho uma testemunha, outra pessoa que me ajudou a achar essas coisas. Não é mesmo, fantasma? Conta para eles o que rolou. Bem, ela diz a verdade. Sem o envolvimento de alguém da organização. É óbvio que esses acidentes não podiam ocorrer. O cara da roupa de jornal. Ora, seu, seu mulambento, quem é você para acusar alguém? Quem sou eu? Ninguém menos que o meu patrão. Max Masquet. Tio Max. Max, você, está. Vivo e bem de saúde, vem ser lau, emengarda, há quanto tempo? Ho, ho, isso é o que eu chamo de diversão. Você não mudou nada, Nézio. Então, ele não morreu mesmo, mas isso também quer dizer que ele não é o fantasma vigilante. Para onde ele? Sumiu outra vez. Senhor Masquet, para que tudo isso? Sim, sim, todos aqui merecem explicações. Eu tinha que escolher um herdeiro para minha fortuna, então, resolvi fingir minha morte. Para voltar aqui disfarçados e sem que soubessem observar suas faces verdadeiras. Hoje, as máscaras caíram, houve até quem manipulasse a prova. Para eleger seu próprio favorito. Emengarda? Então você tentou nos trapacear também? Bah, não ouça esse velho gaga, vem seslau. Foi um concurso honesto, com critérios rigorosos de julgamento. Efeitos especiais, figurino, fazer rir, cada um de vocês julgou uma dessas coisas. Claro que tudo isso é importante, mas o talento verdadeiro não se pode medir apenas assim. Por que ficam aí discutindo bobagens? Todos sabem quem venceu, todos sabem o nome que ela ia dizer. O meu nome. Eu devia ganhar é é é é o... Pobre menina, isso teria coisa triste. Aliás, bem típico do seu lado da família, não é emengarda? Tia N, você me prometeu, prometi eu. Cala a boca, Carmen. Mas é mesmo, como não percebi? Elas são iguais, agora sei como a Carmen arrumou as joias. Não se culpem, exige certo treino ver por baixo de máscaras. É mesmo, ela teve a ideia de convidar jovens do limoeiro. onde mora a sobrinha, que piada. Não que seja muito ético o juiz ser parente de um competidor, mas também é contra o regulamento. Está aqui, nas letras miúdas. Letras miúdas, eu avisei sobre as letras miúdas. Não fique assim, menina, sua tia só queria se aproveitar de você. Quando fosse uma atriz rica e famosa. Hein? Tia! Só fiz tudo isso por seu bem querida. Mancada, então vai acabar sem vencedor? A louca, toda essa ferveção, e não rola um brinde. Mas claro que teve um vencedor. E foi o senhor Masquette, estava fantasiado com o jornal, e mesmo assim, esteve aqui esse tempo todo, à vista de todos, sem ninguém perceber, nem mesmo a própria família. Por isso minha cara, sou o maior ator do mundo. E o mais modesto. Sei que todos se esforçaram para vencer hoje, e peço desculpas, por isso, vou convidar todos para um novo baile, um novo concurso. E será uma disputa justa e honesta, um torneio em que vença o melhor. Sabe, ele não foi o único a representar um papel aqui. Onde foi parar o tal fantasma vigilante? A Magali, você não percebeu ainda? Claro que o fantasma é o... Opa, fala aí, gente. Cebola? Cheguei muito atrasado. Mal aí a demora, mas aquela portona ficou trancada depois da sete. E demorei esse tempo todo para achar uma entrada, aí Mônica curtia a fantasia. Ah, seu bobo, não precisa continuar fingindo. Hein? Fingindo o quê? Só você podia ser o fantasma vigilante, só você faz meu coração bater assim. Tudo que você fez para me proteger esta noite, nem sei como colocar em palavras. Hein, Momo? Ficou tão fofo e galante, falando daquele jeito e... Mônica, olha lá! Que foi Magali? Não corta nosso clima e... Ele é quem devia vencer o concurso, seja quem for. Mas se ele estava lá, e o Cebola está aqui, então, então... Vem cá, quem é esse tal fantasma? E que papo estranho é esse sobre ele ser fofo? Você mal fala comigo há dias, me deixou vir aqui sozinha, e não esteve aqui para me apoiar. Não era mesmo você, afinal? Mas Mônica, não foi culpa minha, fiz de tudo para estar aqui hoje. Vamos combinar, nem você sabia que a porta estaria trancada. Bom, isso é verdade. Eu não ligo para baile ou festa a fantasia, estou aqui só para ver você. E valeu muito a pena, adorei sua, ahn, fantasia. Que fofo ser, obrigada por seu esforço. Se ela achou fofo, então, por que essa cara? Aí amiga, não fica assim. Epílogo. Ele se esforçou tanto para chegar a tempo. Eu sei magá, o Cebola fez tudo o que podia, mas não consigo deixar de pensar. Que um estranho acabou fazendo o melhor. Às vezes, acho você muito dura com ele. Ué, ele é que odeia ser subestimado. É aí, aqui, pode me ajudar a tirar esta máscara? Tá me espremendo o nariz, Arby, como você conseguiu usar isto a noite inteira? Nhé, com força de vontade, tudo é possível. Bom, olha aí sua fantasia, acho que vai precisar lavar. Não diga. Mas quer saber? Não saquei essa patacoada toda, não era muito mais fácil entrar no concurso logo de uma vez? Não quero vencer a Mônica assim, com notas de juízes. Quero vencermos meus termos, só quando isso acontecer, vamos poder ficar juntos. Por isso, bolei esta identidade secreta, para proteger a Mônica, ajudar, sem ela saber. Eu queria ver a Mônica feliz. Na real, ela ia ficar mais feliz sabendo disso. Mas não, você me fez vestir essa sua roupa tosca, só para confundir ainda mais a cabeça dela. Tosca era aquela sua fantasia de cosmo papelão, e não esquece que salvei você do balde, ingrato. Mas não achei que a Mônica ia ficar tão decepcionada, quando me viu no fim da festa. Puxa, por que será, né? Você praticamente sumiu desde que terminaram. Eu precisava de um tempo para mim, pensa que foi fácil treinar o manejo da bengala? Mas tudo valeu a pena, como fantasma vigilante, eu pude dançar com amor, ficar no clima com ela. Foi quase como namorar de novembro. Peraí, então toda essa besteira de fantasma. Era um plano para continuar chavecando a Mônica? Sem precisar derrotar primeiro? Pode-se dizer que sim, e este, diferente de todos os outros planos. Foi um sucesso total. E você não fica nem um pouco bolado com isso? Bolado? Por que deveria? Ué, porque rolou um clima entre a Mônica e outro cara. Eu não tinha pensado nisso. Mas um plano infalível que deu errado. Fantasma vigilante, pode ter certeza de que, ainda vou descobrir quem é você de verdade. Fim. E essa foi a história de hoje. Mas antes de ir, curta, comenta e compartilha. E até o próximo vídeo.